Todo dia eu tô stonin', em novembro de beontem Tô fazendo tanto money, 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 money Todo dia eu tô stonin' Vamos achar um vídeo pra crescer Se tu ama essa cultura de improvisação, Guarulhos é o Caldeirão! Guarulhos é o Caldeirão! Se tu ama essa cultura de improvisação, Guarulhos é o Caldeirão! Guarulhos é o Caldeirão! Ei, mano, tá ligado que eu te mato nessa porra e é num sapatinho, mata polo lá na lua longe E esse aqui que parece um menino maluquinho, mano, eu te falo nessa fita Tá ligado que eu quero que se foda, mano, se é boroca O beat para, mas eu volto, tá ligado que tipo, mano, tô na revolta, mano, e foda-se Cala a boca, mano, que aqui você só vem de iceberg Quer falar de lua? A verdade é lua e crua Porque lua de cristal é só pra quem é Heisenberg Mano, fica quieto aqui no seu canto Calma que a rima agora vai até o fim Quem conhece o beat, ele é expulso da recada, então olha pro clean Demorou, né mano, então olha pro clean Só que você sabe que Zé chega na batalha Se prepara que ele vai trazer seu fim Você quer falar que eu sou o menino maluquinho Que a verdade não se tristeça Menino maluquinho é você Eu sei que pra onde você vai se arrasta sua panela na cabeça Aê! 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 Essa batida, não, essa batida agora sem preguiça Um trás panela lá do Ceará, outros da Ceará Acendo um rimaици e enche linguiça Hey! Agent 7 Ô é panela mesmo, sabe porque eu vou fazendo meu freestyle? Existia diferença, a panela é Carlos Tramontille, eu vou ganhar um nacional Me chama de Cesar Trale Você quer falar, que panela eu trouxe do ceará pra meulsionar? Só que eu vou te explicando uma parada Eu não sei se cê vai pegar a panela pra me impulsionar Cê sabe que você é um garoto Cê quer saber qual foi a panela que meu trouxe O meu pai do lado de um outro e minha mãe no outro Aê, cê tá ligado? Eu tô falando nessa porra, você é cuzão Cê tá gaguejando pra caralho Eu acho que a única panela que cê não aguenta é a pressão Tá ligado? Eu não vou falando Não aguenta nessa porra da pressão no momento E você não vai aguentar a porra das balades de rima Nem que isso corta vento Nego corta vento porque não é colete Sabe que agora eu rimo no instrumental Veio sua mãe de um lado, o seu pai do outro Pena que cê não volta, vai voltar só o casal Aê, cê não vai aguentar mental Sabe que agora mano vai que cê desiste Porque a gente mora onde o Brasil Onde o filho chora e a mãe não existe A mãe não existe, tá ligado? Que esse aqui é o respaldo E você não vai aguentar te bater igual José Aldo Porque você quer falar de panela de pressão Eu te bato igual José Aldo Pena que nem isso você conseguiu ser Porque rimando você nunca dá um caldo É isso rapaziada Aê rapaziada Cês podem votar pra dois, demorou? Barulhos pra quem gostou das rimas de JN Barulhos, barulhos pro Apolo Barulhos, barulhos pro Izel Barulhos, barulhos pro Izel Barulhos, barulhos pro Izel Nossa, deixa eu ameaçar isso É o cachorro filho Calma Pode ser Uou, 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 uou É o que é a gente? Vem de prensado fullboy e só fumar Skunk O que vocês querem ver? Skunk! Sua rima é horrorosa, por isso que eu te arraso Vai vendo que na prosa você já tá no prazo Os cara fala de skunk, eu colo no tanque É skunk, aqui tá o Samuel Rosa E o Samuel é o pensamento raso Aê, cê tá ligado, pra mim você é fraco Prazo é o caralho, não assinei nenhum contrato Bagulho é zica mesmo, eu quero que se foda Cê tá ligado nessa porra, é mate, você morra O prazo é de validade, cês não entendeu? Passou da validade, porque o Apollo venceu Vai se fuder mano, que na base sua rima é só clichê Cê tá ligado, agora cê pagou de fudido O Apollo venceu, percebi que ele tá vencido Bagulho é zica, cê tá ligado, tá fudido Por isso com o J na rima corre perigo O Apollo tá vencido, não fudido, eficaz O Apollo vencido, venceda, baseado em fatos reais Aê, cê vai ter que ver demais Desculpa que sua mente já tá presa em Alcatraz Na presa em Alcatraz, tá ligado, cê é lesado Fala de smoke, mas não sabe enrolar um baseado E o bagulho vai fora, tô explicando essa fita Quero que se foda, você é paquita Eu sou paquita, então pode pá As ideias que esse cara aqui já vem passar No campo, no Flamengo, jogando em bom paquetá No rap, dando meu sangue, eu sou Lucas Plaquetá Aê, 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 aê Cê tá ligado, o bagulho fala plaquetá E fala na real, é só pelos plaquet que você tá E o bagulho é dica, que se foda nessa fita Quero que se foda, mano, seu zerso me irrita Aê, rapaziada, por ordem de rimas Quem achou que Apolo foi superior faz muito barulho Barulhos, barulhos pro JN Vamos confirmar Apolo JN Apolo AID. AID. AID.